Se você veio hoje aqui buscar poder Não tenha dúvida você vai receber Hoje tem festa, hoje é noite de vitória Hoje essa igreja vai se transformar na glória Os mudos falam, coxo andam, cegos veem E os demônios Jesus bota pra correr Aqui só fica hoje quem gosta de fogo, meu irmão Se é de novo, o que precisa é só pedir Anjos passeiam por aí, por toda a igreja faz sair Toda a tristeza hoje é noite pra sofrer E abra a boca e dê um glória Glória, glória Levante as mãos, bata a palma, aplauda ele Jesus É o nome dele e dessa festa ele é o rei E abra a boca e dê um glória Glória, glória Levante as mãos, bata a palma, aplauda ele Jesus É o nome dele e dessa festa ele é o rei Toda doença, todo mal tem que sair Poder na adrena não há como resistir Basta um toque e a doença vai embora Se você crer, irmão, vai ser curado agora Dons do Espírito o Senhor tem pra nos dar Todos possíveis para quem não duvidar Se Deus quiser hoje falar com essa igreja Pode ser que você seja o vaso que Ele queira usar Seja sensível, qualquer toque do Espírito não sai Não se limite, deixa ele operar E abra a boca e dê um glória Glória, glória Levante as mãos, bata a palma, aplauda ele Jesus É o nome dele e dessa festa ele é o rei E abra a boca e dê um glória Glória, glória, glória Levante as mãos, bata a palma, aplauda ele Jesus É o nome dele e dessa festa ele é o rei Glória, 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 glória 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 Glória, 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 glória